Clark Kent, Planeta. Meu funcionamento é o que temos de mais avançado. É um dos mais eficazes aparelhos. Representando o investimento de anos. O que você acha de voar num desses, Lois? Talvez eu voe. Essa é boa. Que coisa engraçada. Lois, você está com meu passe da imprensa? Por que acha que eu estou com ele? Lamento, senhor. Mas terá de ir ao quartel-general. Obrigado. Vai indo na frente. Eu vejo você depois. Onde será que eu deixei meu passe? Pobre Clark... Ei, Lois. Você quer que eu vá com você até lá? Não, obrigada. Você vai desmaiar se vir um monstro. Você se assusta facilmente. Talvez ela tenha razão, mas o super-homem jamais desmaiou. Você mostrou muita coragem a conseguir esta matéria, Lois. Obrigada. Onde você estava? Eu? Ah, eu devo ter desmaiado. ... no turno do armazém de munição da metrópole. Aí tem algo errado. Ou eu não sou repórter. Acredita-se que ele foi vítima de uma organização criminosa. Em breve, outras informações. Parece que temos uma grande história, Lois. Lois? Meu nome é Lois. Não Lois. Mas todo mundo escreve meu nome errado. É Lois. O que eu disse? Parece que o seu desejo foi atendido. Jimmy? Os escolares estão em perigo. Jimmy, fique embaixo da mesa. Eu volto num instante. E isto é serviço para o super-homem. Para o alto! Não adianta. Não consigo firmar o pé deste terreno macio. Está muito pesado. A fonte é minha única chance. De qualquer maneira... Exato. Homem de verde, é melhor você ir até Mercúrio e ajudá-los a se protegerem. Você, Gavião, apanhe sua espaçonave e tente interceptar essa fonte de energia. Faça todo o possível. Vou tentar encontrar esses homens de pedra antes que eles comecem a fazer bobagens. A caminho, pessoal. Boa sorte, pequeno Kael. Estou enviando você para a Terra, porque o sol amarelo deles fará você crescer para ser superior em força. Meu pai está dando sua própria vida para salvar a minha. Se não fosse o sol vermelho de Krypton, eu teria minha super-força e poderia fazer alguma coisa para deter esse desastre. Grande Scott! O super-móvel! Ainda há chance! Eles ainda estão vivos? Só esses dois. As cápsulas os mantiveram em vida latente para que pudessem suportar uma viagem de milhões de anos, Luz. Parece um monstrinho bem feio. Super-homem, precisamos levar a nave para Metrópolis para examiná-la melhor. Isso não é problema. Eu pego vocês. Peraí, cara. Este desenho é nosso! É! Cai fora do nosso desenho! Vocês é que mandam! É bom ver você, Bruce. Já faz muito tempo. Parece que está se mantendo muito bem. Poderia usar um pouco do DNA Kryptoriano. Vai viver mais do que todos nós. É teimoso demais para morrer. Por que está sorrindo? Nada. Vamos esquecer a conversa fiada. Não foi o Inky que trouxe... Eu sinto como se vivesse num mundo feito de papelão. Eu tomo cuidado constante para não quebrar nada e nem machucar ninguém. Eu nunca me permito perder o controle. Nem por um momento, pois alguém pode morrer. Mas você aguenta... Não aguenta, Darkseid? O que temos aqui é uma rara oportunidade de eu finalmente me soltar. E mostrar a você a verdadeira extensão da minha força. Ouvi dizer que você era louco, mas não que era estúpido. Não. Bruce Wayne. Você espiou. Eu não quero justiceiros em minha cidade. Vai se livrar de mim. Assim que encontrar o Coringa... Isso pode não ser tão rápido assim. Mas não vai demorar muito, vai? O Coringa tem mais...